Sua ereção matinal pode-te ajudar a avaliar sua saúde. Um pênis preguiçoso pode ser sinal de um problema mais sério. Dê uma olhada embaixo do seu dredom logo depois do seu despertador tocar pela manhã. Sua primeira visão do dia é, normalmente, um pênis ereto? Se sim, Michael Reitano, um internista aposentado de Nova York, afirma que você provavelmente não sofre de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, distúrbios hormonais ou do sistema nervoso. Além disso, é provável que você não esteja deprimido, obeso, dormindo mal, estressado, fumando demais ou bebendo além da conta. Erições durante o sono. Quase todos os homens têm de 3 a 4 erições durante a noite. Nas frases de sono REM, período no qual a pessoa sonha e, em geral, pode ter relação com algum estímulo ou sonho, erótico. Caso não tenha ereções matinais, recomendo-a procurar um médico da área o mais rápido possível.